Eu abro link rapidamente com Recife. Cadê a Carol Guibo, por favor? Só para fazer um registro para vocês. A Deolane Bezerra, que estava presa, que foi solta porque foi beneficiada por um habeas corpus lá, você vem acompanhando todos os passos dessa história aqui no Brasil, gente. Hoje, quando ela esteve no fórum, ela foi informada de que a prisão domiciliar dela teria caído, tinha sido revertida, ou seja, ela tem que retornar para o sistema prisional. E para isso, tem que passar pelo IML, para fazer um novo exame de corpo de delito. A Carol Guibo está lá no IML. A Deolane já passou por aí ou ainda não, Carol? Uma boa tarde a você, bem-vinda, querida. Oi, Joel, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Ela passou, sim, cerca de uma hora que ela chegou aqui em uma das três viaturas da Polícia Civil. Ela chegou aqui, no Instituto de Medicina Legal. O exame foi feito de forma muito rápida, né? Assim que ela chegou, foi aquela correria, imprensa, curiosos, todo mundo que estava aqui. A gente não pôde ter acesso à parte interna do IML. Mas assim que ela chegou, cerca de 15 minutos depois, os veículos saíram também disparada. Ela veio acompanhada também do corpo de advogados. O carro do advogado chegou primeiro, né? Como você falou, essa decisão da 12ª Vara Criminal do Recife aconteceu porque a Deolane teria descumprido algumas medidas judiciais. Ontem, quando ela saiu da Colônia Penal Feminina do Recife, ela falou para a imprensa, falou para os curiosos e fãs que esperavam ela do lado de fora, que a prisão teria sido arbitrária, que teria sido criminosa. Ela fez uma série de críticas, inclusive, ao sistema judicial aqui de Pernambuco. E ela também fez uma postagem numa rede social, que ela tem mais de 21 milhões de seguidores. Ela fez uma postagem que aparecia amordaçada, né? Fazendo uma menção aí a uma censura. Hoje, ela chegou ao Fórum Rodolfo Aureliano para poder assinar a prisão domiciliar. Mas quando ela chegou lá e ela chegou, né? Eu acho, eu acredito que a gente tenha essas imagens. Ela chegou tapando a boca, né? Aí fazendo alusão a uma possível censura. Quando ela chegou lá, a desembargadora deu, revogou o pedido, né? Ali de prisão domiciliar e ela vai voltar para a cadeia. Só que dessa vez, Joel, ela não vai voltar para a colônia penal feminina do Recife, não. Onde, né, a gente tem acompanhado, tem muita gente, muitos curiosos. Então, tem gerado ali uma confusão na frente do presídio. Então, o que a juíza determinou? Deolane vai para a prisão de Buíque, que fica no Agreste, aqui. A cerca de 300 quilômetros do Recife. Tem cerca de 52 mil habitantes. Então, é uma cidade menor. Ela vai para lá cumprir essa prisão preventiva, Joel. Tá bom, Carol. Entendido, então. Ela volta para a prisão, mas não é aquela que nós acompanhamos na semana passada e tal. Por motivo de segurança também, mandaram ela para um outro sistema penitenciário. Valeu, Carol. Muito obrigado, viu, por uma outra prisão, na realidade. Um abraço para você. Dê um abraço em todos aí, querida. Então, a notícia é essa. Deolane saiu, foi solta, descumpriu lá as medidas cautelares e retornou para a prisão. Cadê a imagem da Motolin?